Agora vamos mostrar uma imagem que foi gravada na China e que apareceu nas TVs do mundo todo nessa terça-feira. Olha só, a de uma adolescente engolida por um buraco que se abriu na rua de repente. O taxista que estava passando correu para ajudar e ficou dentro do buraco até a chegada dos bombeiros. Mas foi só um susto, a garota não se feriu.